Olá meninas e meninos, tudo bem? Olá, tudo bom? Pessoal, acho que vocês estão até estranhando de ver aí a atualização do nosso Bem-Vindos à Nossa Pê com mais um vídeo, né? Então eu fiz questão, eu queria voltar um pouco antes, né, pra poder fazer esse vídeo, mas eu não queria fazer esse vídeo sozinha, porque a ideia do canal era o canal nosso, como o casal Bem-Vindos à Nossa Pê, né? Com a nossa filhinha e tudo, então eu pretendia fazer esse vídeo junto com o Laerte e como ele trabalha, vocês sabem disso, eu esperei até o final de semana pra gente poder estar fazendo junto, né? Verdade. Ele fica muito tímido pra falar, então, assim, eu acho que ele até preferia que não fosse hoje, pra ele gravar, que eu tivesse feito antes. Mas enfim, gente, a gente quis fazer esse vídeo agora, até pra poder falar pra vocês como que foi, né, como que foi esse desenvolver aí dos 6, 7 meses que a gente ficou longe, e tentar explicar pra vocês um porquê de a gente ter abandonado, né, o canal. A ideia não era abandonar, era ficar próximo do canal, mas assim, foi uma coisa que sugou demais a gente, né, lá. É, a gente teve bastante trabalho aí com cuidando do condomínio, que não é só cuidar de um apartamento, é um pouco mais que isso. Eu não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas é que assim, o porquê que a gente tá falando isso. O Lerte assumiu como síndico aqui do prédio, né, do nosso condomínio. A gente já vinha de duas gestões no prédio, então, a dele, no caso, tá sendo a terceira. E como o prédio era novo, ele é recém-entregue da construtora e tal, e tem o prazo de garantia, e o pessoal tava desistindo de ser síndico, a gente resolveu, por fim, assumir o prédio, né. Teve uma eleição pra síndico, o Lerte acabou ganhando na eleição, e aí ele assumiu o prédio. Foi isso, amor? Foi isso mesmo. E assim, eu já tinha sido síndico em uma outra ocasião, achei que a experiência era suficiente pra assumir aqui, mas percebi que cada caso é um caso de verdade, e se não fosse a ajuda da Lígia aqui comigo, a gente ainda estaria na mesma situação que a gente encontrou. A gente não teria conseguido botar a ordem que nós gostaríamos de ter. E assim, hoje a Lígia tem muita experiência com isso também, com o condomínio e tudo, e eu acho que vai dar pra falar bastante de alguns detalhes aí de como gerir o condomínio, como perceber que tem alguma coisa de errado acontecendo, pra prestar atenção e tudo, onde que pode ter algum tipo de falha, desvio, coisa do gênero. Alguns detalhes, assim, né gente? É como ele falou, cada caso é um caso, mas as coisas que a gente vê vivenciando num apartamento de um prédio de quase 200 apartamentos, eu acho que dá pra passar essa noção pra vocês de alguns problemas, ou alguma prevenção dos problemas até, do que pode ser feito antes de ocorrer. Então assim, é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês nos vídeos, talvez não todos os vídeos sobre isso, porque eu sei que muita gente mora em casa e tal, mas de repente mesclar ou colocar um vídeo a mais na semana explicando sobre isso, e infelizmente isso tomou demais o nosso tempo, porque assim, parece que não, mas a gente teve que trabalhar com as contas bancárias do prédio, né, pra gente deixar de ter um caixa, digamos, muito próximo do negativo ou do zero, pra ter um fluxo de caixa, ter um dinheiro guardado, né, numa reserva do prédio, então a gente teve que pensar nisso, então, na limpeza da piscina, na manutenção, nesse período de garantia que a gente comentou com vocês, que a gente tinha uma preocupação enorme, que a construtora dá uns X anos e tem que ir lá, tem que dar um jeito de aquilo funcionar. Então, são várias coisas, assim, funcionários que não estavam parando no prédio, que a gente teve que dar um jeito de manter, né, até porque trabalha com segurança do prédio também, na limpeza, enfim, é fundamental. Então, a gente teve que pensar em várias coisas, assim, da entrada da frente do prédio, do cuidar da rua, até, digamos, cuidar da identificação do prédio, visual, digamos. Então, tudo foi trabalhado nesse tempo. E eu descia, eu acho que até, pro nosso casamento foi complicado, porque eu descia pela manhã e conseguia voltar, assim, no final do dia, e já tava planejando o que eu ia fazer durante o outro dia, sabe? O que eu deixei pro outro dia pra ser feito. Mas, enfim, não tá da forma que a gente gostaria ir do prédio, mas, assim, eu tô sentindo falta demais do canal, de vocês também, tá me fazendo falta de estar em casa, de cuidar da casa, de a gente ter um programa junto, assim, que de final de semana, gente, parece que não, mas acontece coisas problemáticas no prédio, né? Hoje mesmo a gente tava aqui e aconteceu. Tem pessoas que não tão acostumadas a viver no coletivo e tem uma certa dificuldade no final de semana e a gente tem que tá aqui. Então, a gente chegou numa conclusão, eu e o Leite, a gente teve um tempo de férias, né amor? Sim, a gente passou uns dias na Bahia, né? É, e aí na Bahia ele comentou comigo que ele tava muito cansado, que a gente, tendo férias do serviço dele e a gente estando fora, a gente tava sendo, assim, procurado demais pelo prédio, pelas coisas que estavam acontecendo aqui, mesmo tendo uma subsíndica no local naquela ocasião e tal, porque às vezes as coisas foram tratadas com ele e a pessoa tava com dúvida e ela não conseguia entender o que tava acontecendo naquele momento, enfim. Então, foi um momento pesado que a gente resolveu sentar, conversar e decidiu abrir a mão do prédio. É lógico que a próxima pessoa que vier a gente pretende ajudar, seja daqui do prédio ou de fora, a gente se viu numa situação, assim, que eu poderia estar dando continuidade, ver com o prédio de, no caso, ele sair como síndico, eu entrar, enfim. Mas eu tava me afastando demais do canal. Então, é uma coisa que eu tenho me feito muito bem, eu sinto saudade do canal e às vezes eu acho que essa energia, que eu não sei como dizer, mas que sai daqui, que traz notícias boas pra vocês e do que eu leio de vocês, do que vocês mandam pra mim como energia positiva pra mim, tava me faltando, sabe? A gente vê coisa positiva no prédio, o pessoal fala e tal, mas não é da mesma, não é a mesma explosão. Eu senti a falta disso, eu fiquei muito triste porque, muito triste e muito feliz, porque as pessoas estavam falando, né, da nossa ausência, de querer ver a gente novamente e eu senti a falta disso também e eu não sabia como começar a responder, porque se eu respondesse um, não respondesse outro, eu acho que não ia ficar legal pra mim, sabe? Eu tinha que responder todos. Então, eu vou tentar fazer isso em vídeo, né, Lá? Isso. O Lá, a gente me deu até um avará aqui pra ver se eu consigo colocar a casa em ordem e começar a gravar mais vídeos pra suprir a necessidade daquelas respostas que estão dentro dos vídeos e tal e também participar um pouco mais da comunidade, né? A gente chamou mais uma moderadora aí, a Deia, que vai ajudar a gente também na comunidade do Facebook. Então, a gente espera conseguir alcançar todo esse lado que ficou pra trás, embora a gente não quisesse. Então, a gente saiu sem querer sair e tamo voltando com aquela vontade imensa de nunca ter saído. E vamos trazer um pouquinho de informação pras pessoas que estão aí mudando por um condomínio novo, que tá se organizando e tudo, sei lá, pra tentar ajudar um pouco nesse sentido, sabe? A Lígia aprendeu muito e ela tomou muito tempo dela. Eu achei triste, assim, o afastamento do canal, mas tá aí. Então, voltando, a Lígia tá aqui de volta, ó. E volto com aquela energia, assim, de que tem mais coisa pra passar pra vocês. O apartamento tem assunto, tem, mas um momento ou outro ele ia se esgotar, né, gente? A forma que eu limpo e tal, os cômodos, uma hora ia se esgotar. Então, acabou que virou mais conhecimento, assim, até, como eu disse pro Lérgia, na hora que a pessoa vai pegar a chave do apartamento que for implementação, todos aqueles detalhes que hoje a gente sente que teve algum problema, que a gente, lógico, algumas coisas a gente conseguiu resolver, outras ainda terão que ser resolvidas. mas a gente sente isso e já vai podendo falar pra vocês, já se orientando e se organizando pra não acontecer isso com vocês também. É verdade, amor? Mas é isso, estamos de volta, espero que a gente seja bem recebido com vocês também. Peço mil desculpas por as respostas que a gente não conseguiu responder ainda, mas que a gente pretende fazer isso. E, enfim, obrigado, obrigado por todas as mensagens maravilhosas que vocês mandaram. Tá bom, gente? Muito obrigada pela educação. Tem pra ver muito mais a Lígia do que eu, porque tem uma vergonha danada disso aqui. Boa noite. Forcem ele voltar também, gente. Um beijo. Tchau, tchau.